Uma idosa de 76 anos, ela teve a bolsa roubada no último sábado em uma rua no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas, na divisa com o estado de São Paulo. A ação foi bastante violenta e a vítima chega a cair no chão. As imagens de segurança mostram a mulher andando pela via a pé, quando em determinado momento, ela é surpreendida pelo agressor que puxa, olha lá, olha. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ele passa de bicicleta e puxa a bolsa da senhora. Repara bem nessa imagem, acompanha comigo. Passou um, a idosa está caminhando, o outro foi lá e puxou. E a idosa cai de uma forma muito violenta no chão, né? Ela ficou com o braço ferido, escoriações na testa e o olho machucado. Foi no sábado, no domingo. O Michael Jorge Gonçalves Lopes, de 25 anos, apontado como um dos autores do assalto, foi morto ao tentar esfaquear um militar da Força Tática. Os militares socorreram o criminoso, mas ele morreu ao dar entrada no pronto-socorro do hospital. Michael, esse cara aí, ó, tinha diversas passagens pela polícia. O caso foi registrado na DEFAC, Delegacia de Prontos Atendimento Comunitário de Três Agoas, né? Parabéns ao trabalho da polícia. É um a menos pra encher o saco. É um a menos pra dar despesa pro Estado. É um a menos. A gente lamenta a família que não tem nada a ver. Mas é consequência. É consequência. A ação violenta desse cara aqui, que certamente tem uma ficha criminal extensa. Tentou esfaquear um policial, irmãozinho, ó. Dá, dá bom não, já avisei. Mato Grosso do Sul aqui é assim, o cara que tenta partir pra cima da polícia vai se dar mal. Pode ter certeza. Pode ter certeza disso. Mato Grosso do Sul